Alô, meus queridos amigos e irmãos, que Jesus abençoe a cada um de nós. A nossa palestra fraterna de hoje tem como título Dostoyevsky e o mal sagrado. Dostoyevsky, o gênio da literatura universal, sofria do mal sagrado. Era, como a seu tempo, era chamada a epilepsia, considerada não propriamente uma moléstia, mas sim um puro estado de êxtase, pelo qual se entra num mundo diferente, longe das vulgaridades e mesquinhezas da vida física. Dizia Dostoyevsky, homens sãos, não desconfieis do sentimento delicioso que domina o epilético um minuto antes do seu ataque. No Alcorão, Maomé conta que esteve no paraíso durante um breve lapso de tempo, onde a sua bilha virou e a água derramou. Todos os sábios pretendem que Maomé foi um mentiroso e um impostor. Ora, isso não é verdade, ele não mentiu, esteve com certeza em algum mundo além deste, durante um ataque de epilepsia, moléstia de que sofria como Dostoyevsky. Dostoyevsky ignorava Dostoyevsky, se este instante de delícia durava horas, mas podiam acreditar que não cederia por todas as alegrias da sua vida. Ele ansiava por esse estado. Stefan Zweig, que num transporte de raro lirismo, traça a biografia do imortal autor de Os Irmãos Karamazov, diz que neste minuto ardente, o olhar de Dostoyevsky elevava-se acima das pequenezas desse mundo. Depois, passada a crise, a alma volta tateando para sua prisão o corpo físico. E da mesma forma que Ulisses traz as suas novas dos países dos mortos, Dostoyevsky dá-nos a mais minuciosa descrição do país das sombras e das almas. E com seu sangue, seus lábios gelados e frementes, prova-nos a existência de estados insuspeitos entre a vida e a morte. Graças a sua doença, Dostoyevsky atingiu o apogeu da arte, que segundo a forma de Stendhal, é inventar as sensações inéditas. Sua sensibilidade exagerada, diz Stefan Zweig, mede as íntimas vibrações no sentido uma perspicácia mística, um dom de segunda vista profético, testemunham o encadeamento admiravelmente lógico dos seus atos. Meus amados irmãos, a qualquer coisa de médium, diz Stefan Zweig. Pois é, o gênio é um produto de cartazes realmente, pela sua bagagem imensa que traz de outras vidas. E claro, ele sintoniza com os planos da imortalidade. Dostoyevsky foi sim um grande gênio, mas talvez e quiçá um grande médium. Então, meus queridos amigos e irmãos, eu desejo a todos vocês um dia repleto de luz. A ti, alma querida, envio meu beijo na alma, deixando aqui um abração fraterno do amigo Bruno Tavares. Paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Um beijo na alma.